Onde faça, já que você tá tão feliz Faz a festa, onde faça, já que você tá tão feliz Faz o grito, só te aviso Onde faça, já que você tá tão feliz Faz a festa, é, my lady summer, é, de reforma Cheipe-posse na anda cerveja 皆さん覚えました? ええので cry, porque te eleją o duto segala-te,帶enecerim nodig e¨ valeu わかる Ok? OK, valeu niem...